Eita menino, esse é o Tomy Shot E pra dançar é muito simples É dois pra lá e dois pra cá Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que eu errei e vim aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor